E amanhã o Flamengo enfrenta o Ceará no Maracanã, aquele jogo das 11 horas da manhã, e pode encostar no líder Palmeiras. 15 jogos sem saber o que é perder, sendo 13 vitórias nessa sequência, 34 gols marcados. O quarteto ofensivo parece mais entrosado do que nunca. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e claro, aquele destaque especial para Pedro. Artilheiro da Libertadores, cotado para ir à Copa do Mundo. Essa mesma sequência de 15 jogos também retrata o sucesso do time defensivamente. Apenas 4 gols sofridos e uma dupla de zaga que finalmente tem deixado a torcida bem tranquila. Davi Luiz e Léo Pereira. Léo é um jogador tremendo, de muita qualidade. É muito bacana aqui que a gente tenha conexão, principalmente entre os zagueiros, que eu nunca tive. Léo e Davi suspensos não jogam na semana que vem. A partida de volta contra o Vélez Sarsfield pela semifinal da Libertadores. Mais chances, portanto, de estar em campo amanhã contra o Ceará pelo Brasileiro. Assim como todos os jogadores considerados titulares desse Flamengo. Como Davi Luiz apresentou o quadro de hepatite viral semana passada, também pode ser poupado. Se ele não jogar, o substituto deve ser Fabrício Bruno, que é o outro que tem dado conta do recado quando entra. Recentemente, contra o Atlético Paranaense, por exemplo, ajudou o time a não sofrer gols e ainda marcou dois na goleada por 5 a 0. Fabrício de novo, gol! Fabrício Bruno! Santos seguro no gol, Rodinei em grande fase na lateral direita, Felipe Luiz em boa forma novamente na esquerda, Thiago Maia e João Gomes entrosados na proteção. A defesa é muito coesa, o caixe do Flamengo é todo encaixado de forma perfeita. Os atacantes têm feito um papel primordial para que a bola chegue com menos ênfase na parte defensiva. Tudo certo lá atrás e tudo muito mais fácil para quem decide lá na frente.